Saudações Netpebaticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube E ontem tivemos então a atualização que eu depois fiz um vídeo posteriormente com a escolha da comunidade que apareceu algum tempo depois, portanto temos aqui a nossa Riley o Kodama que será o escolhido certamente e também o Arraya portanto são 3 skins que estão aqui para o pessoal a comunidade escolher, faltam então 10 segundos para a nova nova loja aparecer, vamos lá ver o que é que traz de novo o que é que traz descodificado, ou o que traz já antigo, não é? 3, 2, 1, pow! Atualização e... Ok! Kodama! Não! Ah Riley! A sério? Ah do que? Não! É que é muito triste meu! Ei! Há sério que escolheram esta gaja meu! Fiquei muito triste agora! Muito triste! Portanto temos aqui a... A Riley! F*** a Riley meu! Serão fantasminha e tal! Ah! 200 vivos! Foi muito mal! O que é que nós ganhamos aqui? Cavinha! Portanto temos aqui a picareta do Papa Moscas, não é? Tem aquela animação ali, temporada 4, exato! Temos aqui voadora carnívora! O Bliders! Que também é do parto conjunto do Papa Moscas! E o Papa Moscas! O Papa Moscas é aquela base! Ok! Ok! Depois temos aqui o Esmaicido Suave! Que é uma skin para armas e veículos! A Nice! Temos também... Temos também a Aldacia! A Aldacia não é aquele... Temos aqui a mochila também... O Alce! Mas a Aldacia não é aquele... É tipo Giliste, não é? Não é assim grande coisa! Não é uma skin assim grande coisa! Tem aqueles estilos desbloqueáveis, não é? Mas... E temos aqui a Morreta! Uma picareta! Com uma forma de luva! Como se estivesse a dar o Morre! Isto é parte do conjunto de No Call Técnico! E é apresentado na temporada 10! Depois temos o Voadora Noturna! Parte do conjunto de Sonho Meu! Apresentado na temporada 10! Quando apareceu lá aquela cena das estrelinhas! Não é? 800 V-Bucks! Temos também o Sonhador! Que é mais uma skin para armas e veículos! Vou fazer só aqui uma rotação! Também fica nice! 500 V-Bucks! E temos o Soneca! Que eu por acaso já tenho! O Soneca Tefis! E também tem um estilo desbloqueável! Temos aqui a Picareta! Bons sonhos! Picareta que imita assim umas estrelinhas cada vez que é utilizada! Também está nice! Agora! Mandou bem! Yeah! Mandou bem! Temos o Rio Grande! Temporada 3! Temporada 3! Temporada 3! Pessoal! Mandou mal! Temos. P встретimento! A Vibe! Portanto é esta animação assim! Que por acaso está nice! e selvagem espíritos urbanos capítulo 2 temporada 1 portanto armas e veículos para a Rayleigh aqui isto fica no barco que nice e temos a Rayleigh pronto e a Rayleigh portanto temos aqui esta loja e não se esqueçam de apoiar o NetApp como criador se apoiar o NetApp como criador tem direito a mais giveaways se puderem adicionem-me através da conta Epic para eu vos oferecer as skins tenho que esperar 3 dias e pronto pessoal esta é a loja para o dia 27 de 11 de 2019 espero que esteja tudo bem com vocês tenham tido algumas vitórias de Royal não se esqueçam de estudar bastante ajudar os pais e sejam felizes NetWeb is off arrasa